Deus abençoe, eu quero deixar aqui uma palavra, abra sua Bíblia em Atos 13, por favor Atos, assentados mesmo, tá queridos? Atos capítulo 13 A gente tem que ofertar quando o negócio está difícil também A gente não pode só ofertar quando tudo está bem, irmão Porque aí é uma oferta interessante Mas quando se oferta quando tudo está difícil Ela se torna muito mais interessante Eu estou com uma irmã que está internada na Unicamp, em coma E isso, como ela mora em Belém Eu tive que montar uma, eu tive que alugar um kitnet em Campinas E eu tive que tirar umas reservas que eu tenho para pagar algumas coisas Porque ela não tem plano de saúde E eu realmente, humanamente falando, tudo o que eu estou ganhando esses dias Eu estou tirando de Deus Estou tirando de luz, água, porque se não corta E estou investindo tudo porque a minha irmã Ela é viúva, ela não tem ninguém E a minha família depende exclusivamente do meu ministério Eu não poderia Mas eu faço porque eu sei Que Jesus, ele tem muito mais para nos dar E é nessa hora que a gente também Nessa hora também Nós temos que ofertar Ok? Então, se você quiser depois me ajudar Sobraram poucos livros Sobrou um livro de esboço Pessoal gosta de pregar aqui, não é? Sobrou dez livros de diáconos Os diáconos aqui, pelo jeito, não compraram esse livro Hum, é ruim, hein? Tem trinta livros de Colossenses Treze livros de ética E sete livros de introdução Vendeu muito bem ontem Foi maravilhoso, bem Mas se os irmãos quiserem ainda comprar Passa lá na Banca da Misericórdia Quem achou, diga Eu achei Atos capítulo 13, verso 1, ok? Repita comigo Havia É, agora vai ser só Deus, não é, irmão? Ô, horáriozinho gostoso Vamos lá Havia Na igreja De Antioquia Eu saí ontem daqui do culto Fui jantar ali Comi uns abacaxis, mamão E eu não consegui dormir Eu fui dormir muito tarde Primeiro fazendo ligações para minha irmã E preparando a minha ida amanhã Que eu vou direto para Campinas E Meu coração começou a pensar Numa palavra missionária para os irmãos aqui Então Depois de uma oração Eu fui ler a Bíblia E eu cheguei aqui no capítulo 13 De Atos dos Apóstolos A princípio Essa igreja Ela Foi E é Pelo contexto histórico Uma igreja missionária Quando se fala em missões No novo testamento É impossível nós não lembrarmos E nós não falarmos Dessa igreja Lá em Antioquia Primeira coisa interessante A ser dita Que essa igreja Foi fundada Não por pessoas famosas Ou pessoas importantes De fama Diz a história Conforme Atos 8 E conforme Atos 11 Essa igreja Ela foi formada Pelos anônimos Pelas pessoas Que não tinham fama Que não tinham Talvez nenhum valor Mas tinham A chama missionária Ardendo em seus corações Essa igreja Ela foi formada Devido a uma perseguição Que aconteceu em Jerusalém E diz o texto Que os apóstolos Permaneceram em Jerusalém Mas os discípulos Foram enviados E um grupo de anônimos Foi para Samaria Junto com Felipe E ali abriram o trabalho E um outro grupo Desceu para a região De Antioquia E abriu um grande trabalho A igreja de Antioquia Ela é um exemplo De uma igreja Que faz missões Que realiza A obra missionária Ontem eu fiz Algumas anotações Existem Algumas características Importantes Nesta igreja Primeiro A igreja Em Antioquia Ela é uma igreja Missionária Primeiro Porque ela foi Fundada Pela palavra E na palavra De Deus A igreja de Antioquia Se você ler Atos capítulo 11 E o verso 26 A Bíblia diz Que Paulo e Barnabé Barnabé e Paulo Passaram um ano Pregando a palavra Para aqueles crentes A primeira característica Dessa igreja Missionária É que era uma igreja Fundamentada Na palavra De Deus E uma igreja Que tem base Na palavra Ela cresce Deu para entender? Essa igreja Gostava De ouvir A palavra Que Paulo Pregava Que Barnabé Pregava A segunda Característica Que me chama Atenção É que essa igreja Ela era uma igreja Solidária O capítulo 11 De Atos E o verso 27 Em diante Diz-nos Que lá Surgiu um período De uma fome Muito grande E lá em Jerusalém Muitos estavam Padecendo E cada um Começou Dar a sua oferta Se você Lê Atos 11 26 A Bíblia Diz que Cada um Conforme as suas Posses Davam De livre E espontânea Vontade Não adianta Nós pregarmos Apenas Para a alma Da pessoa Nós temos Que dar pão Para essas pessoas Comerem também A igreja Ela era solidária Uma outra virtude Dessa igreja É que essa igreja Tinha um grupo De obreiros Excelentes Homens Profetas Mestres Doutores Atos capítulo 13 Verso 1 Essa igreja Contava com Barnabé Simeão Lúcio Manaém Paulo Homens Que pregavam A palavra Com muita sabedoria E uma outra virtude Dessa igreja É que essa igreja Também era cheia Do Espírito Santo Mas eu quero Em rápidas palavras Falar sobre A igreja aberta Que era essa igreja De Antioquia Se você lê Atos 13 1 e 2 Essa igreja De Antioquia Era uma igreja Era uma igreja aberta Diga comigo Uma Igreja Aberta Primeiro Essa igreja Era aberta Para as pessoas Não era uma igreja Que fazia acepção De pessoas Eu vou revelar Uma coisa aqui Rasgar o meu coração Porque eu não tenho Dificuldade nenhuma De falar a verdade Essa igreja Ela não se preocupava Apenas com pessoas Ricas Ou importantes Essa igreja Era aberta Às pessoas Não tinha Ali Ninguém Que entrasse Nessa igreja E que não fosse Bem recebido Por exemplo Se você Estudar A história De Barnabé Ele é judeu Natural De Chip Se você Estudar A história De Simeão Ele é Africano Porque esse Prefixo Níger Significa Cor escura Se você Estudar A história De Lúcio Ele é um Outro africano Também Se você Estudar A história De Manaém Ele é do Governo Ele é parente De Herodes E se você Estudar A história De Paulo Ele é judeu E romano Ao mesmo tempo Então era uma igreja Que recebia Todas as raças Com glória a Deus Era uma igreja Que recebia Africanos Judeus Gente que vinha Do governo Romanos Deu para entender Ou está difícil Eles não faziam Acepção Não Você não pode Entra Pode Sabe por quê? Porque a graça De Deus Alcança Todos Aqueles Nós Precisamos Ser uma igreja Aberta Aleluia Aberta Para Africanos Para Portugueses Para Italianos Para Brasileiros Para Nordestinos Para Goianos Para Todo mundo Irmão Jesus Olha Olha Se você Não Dê Glória A Deus Eu Vou Te Pegar Aí Presta Atenção O evangelho Quando se prega O evangelho Não estamos pregando Para africanos Para brasileiros Nós estamos pregando Para pessoas Que precisam Aceitar A Jesus Como salvador E o exemplo Disso É Cristo Correria do centenário Deixa eu contar Isso aqui Meu Deus Como eu preguei Eu preguei demais Tinha uma Uma agenda Lá em Macapá Eu estou vindo de São Paulo Deu um problema No avião Como sempre Aí eu tinha que fazer Uma conexão em Brasília E uma loucura Aí eu liguei para o pastor Disse Olha eu vou chegar Só oito e pouco Ele falou Já vem arrumado Então Você vai direto pregar Aí quando eu cheguei No banheiro Lá veio Só molhei a cabeça Porque no aeroporto Ninguém toma banho A gente molha a cabeça Dá a ideia Que a gente tomou banho Joga uma água aqui Tem muita gente Que fez isso hoje Antes de vir para cá Só molhou a cabeça mesmo E tal E veio para o culto Não vem falar comigo não Porque muita gente Fez isso aqui E coloquei o paletó Coloquei ali Mas não coloquei O aperta pescoço aqui Porque Não dava E entrei Por último Um tumulto Muita gente Só que Eu Eu só vou sempre Assim No corredor Porque Eu não gosto De ir ao lado da janela E nem no meio Eu gosto de corredor A moça da TAM Que fez O meu chequinho Ela é evangélica É fila de um pastor Eu conheço E ela Eu fui fazer Eu cheguei Ela disse assim O senhor Quer ir na janela Eu disse Olha Eu até gostaria De ir na janela Mas eu acho Que não dá Para ir na janela Eu acho Que dá Para ir ao lado Da janela Mas na janela Mesmo Eu vou ter dificuldade Porque se Vamos quebrar Essa janela E como é Eu vou sentar Assim ao lado Assim ao lado Da janela Não tinha Ninguém Do lado No meio Eu vou andar Três horas Três horas Com uma pessoa Viajar Não vou falar Com ela Porque tem uns crente Que não querem Pegar na mão Das pessoas Não falam Ai meu irmão Para com isso Para com essa coisa Chata Você tem que Aproximar da pessoa Lá e pregar Muito bonita E quando eu sentei Eu falei Oi Ela disse Oi Eu tenho um costume Sadio E quando o avião Decoa Eu preciso ler bíblia É medo É medo Depois que o Luiz Antônio Morreu Daquele jeito Toda hora A gente está orando Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia E eu leio a bíblia Quando eu abri minha bíblia Ela olhou Eu sou filho de goiano Então eu olhei Pelo rabinho do olho Assim Quando eu olhei Ela estava olhando Eu olhei para ela Ela assustou Eu falei O cheiro desse papel Te incomoda? Ela olhou para mim E disse Não Eu amo a bíblia Quando ela falou Que ama a bíblia Eu falei Essa já está no papo Essa nós vamos ganhar Para Jesus Ela olhou para mim E disse Quem é você? Eu falei Eu sou o Carvalho Júnior Ela disse Quem é você? Eu falei Eu sou o Carvalho Júnior E pela terceira vez Ela disse Quem é você? Eu disse Vem cá Vem cá Carvalho Aí ela começou a rir Eu disse Eu estou nervosa Eu disse Por que está nervosa? Ela disse O que você faz? Eu disse Olha eu sou pastor Eu vou lá em Macapá Pregar o evangelho E ela respirou assim E disse assim Então eu estou protegida? Eu olhei para ela E disse Depende Depende Eu disse Por que estáis protegida? Ela disse Porque de São Paulo Para Brasília Um padre Veio do meu lado Agora daqui Para Macapá Vai o pastor Eu disse Agora mesmo Que depende 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 Eu olhei para ela E disse O que o meu colega Falou Padre? Ela disse Oh meu Deus Tem misericórdia Alguém acha Ele acha a graça Muito alta Eu não sei rir Para dentro Eu não sei Meu irmão Deixa eu rir Do jeito que eu estou rindo Há 42 anos Até o meu sorriso Tem gente nesse Brasil Me perseguindo Por que que ele ri assim? Porque sou eu Não é você Sou eu Há uma diferença E ela olhou para mim Eu disse O que foi que o meu colega falou? Ela disse Ah ele entregou Umas palavras bonitas Mas estava cansado E foi dormir Eu disse Então eu quero o mesmo tempo Tá bom? E depois eu quero dormir também Ela disse Pois não Pode Eu vou te dar Ao mesmo tempo Eu disse Vem cá Não tinha ninguém No meio Eu disse Vem cá Jesus te ama Irmão A gente as vezes Brinca com algumas coisinhas Não de maldade Que a gente No mal das coisas Mas isso funciona Essa palavra Entrou no coração Dessa menina Essa menina Começou a chorar E chorando E chora Para cá E chora E chora E chora Meu Deus E eu já me levantei Já fiquei no corredor Porque alguém Ele beliscou a menina Ele beliscou a menina Você sabe como é E eu já me levantei Já fiquei assim O senhor Calma Ei Eu sou Aeromoço 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 Jesus te ama E você chora Ela olhou para mim E disse Você está vendo Minha bolsa A bolsa dela Estava perto dos pés Estou Eu tenho muito dinheiro aí Mas eu estou me sentindo Uma pessoa usada Suja Você está vendo Meu corpo Minha aparência Eu disse Eu quando conto Esse testemunho Perto da minha mulher É só Jesus Ela me belisca Da igreja Até no hotel Ela me beliscando Então ela é bonita Então ela é bonita Então ela é bonita Ai meu Deus do céu Como ela me belisca Meu irmão E a gente A perna é branca E fica só aquelas coisinhas vermelhas E eu disse Não, você é muito bonita E ela disse Pois é Meus pais acham Que eu faço curso em São Paulo Mas eu sou acompanhante Só que hoje Eu estou tão triste Me sentindo imunda Eu tomo banho Tomo banho Mas me sinto imunda Eu não quero mais essa vida Chega você aqui Fala que Jesus me ama Esse Deus aí Que vocês pregam Que é grande Como pode amar alguém Tão ruim como eu Eu olhei pra ela E disse Olha agora que ele te ama Te ama Te ama Te ama Te ama Porque Jesus veio Para essas pessoas ruins Irmão Só que a gente quer Que as pessoas fiquem limpinhas A gente quer ganhar somente Às vezes os jiquinhos Os bonzinhos A gente tem que ganhar também Os jiquinhos e os bonzinhos Mas a gente tem que ganhar também As prostitutas Os bêbados Os drogados A igreja missionária É uma igreja aberta É aberta As pessoas Vem aceitar E ela olhava pra mim E dizia Eu não posso receber esse amor E eu comecei a pregar E eu comecei a pregar o evangelho Ela disse Então tá Hoje eu vou ouvir você pregar lá Eu disse Não Tu não vais ouvir Ela disse Por quê? Eu disse Porque tu vai aceitar Jesus É agora É aqui dentro Ela olhou pra mim E disse Mas aqui dentro do avião Eu disse Por duas razões Se esse trem cair A gente já sobe Segunda razão Enquanto os irmãos Estão lá embaixo Chorando A nossa oração Já tá bem aqui Já subiu Enquanto o pastor Eguimar tá orando Lá embaixo A nossa já tá bem aqui em cima Chega primeiro Ela olhou pra mim E disse assim Mas você é terrível Eu digo Você ainda não viu nada Peguei na mão dela E comecei a orar E o demônio se manifesta Ela começou a bater na cadeira Da frente E quase dá um tumulto ali O rapaz não gostou E eu orando E orando E ela batendo Até que ela se acalmou Eu disse Agora fica lendo minha bíblia Até Macapá Que eu vou dar uma dormidinha aqui Eu não falei que eu ia dormir Eu cumpri a palavra Chegou em Macapá Que ela correia Naquele aeroporto Desse Não posso Não posso falar Não gosto É isso Agora nós Eu não sei Macapá É isso Eu não sei Correndo pra cá Correndo pra cá Fui direto pra cá E meu Deus Comecei animado Já tava Já tinha ganho uma alma Na Cristo E pregando E pregando E pregando Aproximadamente 200 pessoas Naquela noite Estavam lá na frente Aceitando a Jesus Eu tava igual um pregador Eu me senti um evangelista Nato Ganhando as almas E ganhando E ganhando De repente Eu a vejo entrar Com 6, 7 pessoas do lado Se lá vem a moça Que eu ganhei no aeroporto E ela tá vindo E ela vem E ela vem Se tu não der glória a Deus Ela não chega E ela vem E ela vem E ela vem E ela tá vindo E quando ela tá vindo Eu me preocupei Eu digo Eu vou aqui pra perto também Porque vai que essa mina Quer falar o que E ela vem E ela vem E eu tô indo E ela vem E eu tô indo E ela vem Deu pra entender? Eu tô indo E ela vem Quando ela chegou Olha se tu não der glória a Deus Tu não vai Tu não vai ser Quando ela chegou Bem pertinho de mim Ela disse Pastor Agora eu trouxe toda a minha família Pra aceitar a Jesus Aleluia O Evangelho Ele salva as pessoas A igreja Pastor Eguimar Mantém a igreja Da deg aberta Para as pessoas Pode vir quem quiser O Evangelho transforma O Evangelho limpa E eu me empolguei com aquilo Meu Deus Tô sentindo um arrepio bom de Deus aqui Eu tô sentindo graça de Deus E eu disse Olha eu quero falar com você Aí eu orei pela família dela E eu quero conversar com você E sua família E era um ginásio Aí eu disse Pastor tem um lugarzinho Pra eu atender essa família? Tem Aí ele me levou ali Eu fiquei ali conversando E ela me abraçava E eu beijava ela Ela me beijava Beijava o pai Beijava a mãe Eu só não beijei os cachorros Mas beijei tanta gente Beija pra cá E abraça pra cá Eu tava cheio de Deus Eu falei O que que aconteceu? Você tá alegre Ela disse Olha pastor Quando você orou por mim Eu cheguei em casa Reuni minha família Porque o Evangelho é isso Muda Muda Eu contei tudo pros meus pais O que eu fazia em São Paulo O meu pai tomou um choque tão grande Que eu pensei que a reação dele Seria diferente Mas eu não podia mais esconder E eu falei que eu encontrei você no avião Você pregou o Evangelho pra mim E eu disse Fiz um acordo com Deus Nunca mais vou vender meu corpo Nunca mais serei acompanhante de ninguém E o senhor disse que o senhor ia preparar Deus ia preparar um casamento pra mim Uma família pra mim E o meu pai ficou assim me olhando Eu digo Ele vai reagir diferente Em dado momento Meu pai levantou lá em casa E olhou pra mim E disse assim Olha minha filha Se esse Jesus fez tudo isso na sua vida Então toda a nossa família agora vai aceitar a Jesus também Aleluia Levante a mão Levante a mão Dê o teu maior glória a Deus Aqui O Evangelho Pastor Eguimar Nós devemos ser abertos A igreja O Evangelho Não escolhe Olha pra mim aqui Meu presidente chegou comigo E eu fui treinado pra obedecer Pastor irmão Meu pastor Álvaro Alei Sanches Ele pode ficar a dormir tranquilo Que eu tô do lado dele Eu fui treinado a obedecer Não tem esse negócio de ficar contra pastor não meu irmão Eu aprendi O meu presidente chegou comigo e disse Quero que você faça um culto Eu digo Na hora pastor Quando Ele disse Domingo de manhã na feira Eu digo na feira E a escola dominical Ele falou Sete horas você prega na feira Depois vai pra escola dominical Eu disse Só isso reverendo Só né Vai lá Falei com os doidos Porque geralmente tem doido Pra tudo né Tem uns doidos na igreja E eu falei pra uns doidos Ele falou Tô nessa Vamos lá Pegava uma caixa amplificada de 500 E essa caixa Dava o microfone Uma guitarra E aja todo domingo pregando Sentindo o cheiro de banana De fígado Fígado aquela coisa E tá aí pregue Jesus salve Todo domingo Bêbado aceitava Jesus Todo domingo Bêbado aceitava O mesmo bêbado O mesmo bêbado Eu disse Um rapaz chegou comigo e disse Carvalho Para de orar por esse bêbado Esse camarada tá te enrolando Eu falei Eu não posso Todas as vezes que ele pedia oração Tem que orar E pregava uma mensagem Quando eu dizia Quem quer aceitar Jesus Ele já levantava a mão E orava E orava Isso passou vários domingos Chegou um domingo Comecei a pregar O bêbado não tava lá Eu disse Ô Senhor Obrigado Se não tem bêbado Se não tem bêbado Tem outras pessoas E eu me animei E pregue pra cá E pregue Daqui a pouco eu digo Quem quer aceitar a Jesus Vem aceitar a Jesus Pastor Guimar Eu só escuto uma voz do bêbado Lá Vindo das outras barracas Peraí Pastor Eu já estou chegando Pra aceitar a Jesus Se tu não deres glória a Deus Você não vai almoçar Presta bem atenção De tanto eu orar Por esse bêbado Ele se converteu Hoje é presbítero Da igreja Quem disse que o evangelho Não transforma Levante a mão Levante a mão Levante a mão Ô Senhor Vai te dar uma unção especial Esta manhã Pra que você pregue Pros bêbados Para as prostitutas Para os drogados Essa igreja É uma igreja aberta Pode vir quem quiser O evangelho transforma O evangelho transforma Receba a poder de Deus Coloque essa mão direita No ombro do teu irmão E transmita pra ele Aonde tu chegares Deus vai fazer obras A igreja missionária É uma igreja aberta Não importa se é judeu Se é romano Se é americano Se é piauense Se é nordestino Não importa Só quem trouxe glória Só quem trouxe glória Deixa eu ver Só quem trouxe glória Deixa eu ver Faz barulho aí Faz barulho de glória a Deus aí Deus vai colocar no teu caminho Pessoas Que precisam Para de preconceito Irmão A gente passa A gente passa Pé do bêbado A gente passa Pé da prostituta A gente passa Pé do drogado E não quer pregar O evangelho É verdade isso A gente só quer Pregar para as pessoas Boas Que não são sujas Só que isso não é evangelho Jesus queria As maiores mensagens De Jesus Eu estou terminando Pastor Foram pregadas Para pessoas Distintas Como no caso Da mulher samaritana Uma prostituta É prostituta sim Não nesse sentido Que nós conhecemos hoje Mas no seu contexto era Quando os discípulos Viram Jesus falar com ela Os discípulos Preconceituosos Será que ele não sabe Será que ele não sabe Ele sabe Mas não foi para isso Que ele veio Posso falar um negocinho aqui Rapidinho Sim ou não Amém Eu estou estudando Eu falei para o pastor Guimar que eu estou estudando Sobre o salmo 23 É assim que eu Surge uma mensagem Para eu pregar Eu fico batendo Naquele versículo Até ele se abrir E eu estou estudando Também o salmo 42 Salmo 42 Davi Olha para cá Por favor Ele compara-se a corça Já viram isso? Já leram? A princípio O salmo 42 É o salmo Onde Davi Abdica do trono Porque o seu filho Absalão Quer tomar o trono Então para Davi Não brigar com o filho O que ele faz? Ele abre mão do trono E foge É por isso que no verso 6 Ele diz assim Lembro das procissões Que iam para Jerusalém Davi está falando Do período das festas Vejam que Davi Se comparou a um vaso Ele já se comparou A uma árvore Ele já se comparou A uma ovelha E agora ele se compara A uma coça Ao comparar-se com a coça Davi está nos ensinando Duas coisas Primeiro Olha para mim O olfato da coça Aonde a coça tem um olfato Tão apuradíssimo Que ela percebe Aonde tem água O verbo no hebraico Brahma Assim como a coça Brahma O verbo anseia Anseia Suspira Tem uma só conotação No radical hebraico A palavra quer dizer Achei água Estou indo para lá Ela sabe aonde tem Então ela procura A segunda lição Ao comparar-se com a coça Davi está falando Que quando a coça Olha meu irmão Se tu não teres glória Depois desce Olha minha mão Bem aqui na minha testa Está mal Quando a coça Está com muita sede Ela exala um odor Que por onde ela passa Ela deixa o rastro Aí os caçadores Sabem aonde ela está Ela exala um odor Tão terrível Que ela não consegue Se esconder Dos caçadores Então só tem um jeito De ela não deixar rastro É bebendo da água Porque a água Vai inibindo 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 Esse odor Quando a coça Olha o que o espírito Está falando Quando a coça Está com muita sede Aonde ela passa Ela deixa O rastro Pastora E os caçadores Sabem Ela está ali Ela não tem como Se esconder Tem crente Que não lê Mais a bíblia Não ora Não vem a igreja Só vem no período De festa Não vem na escola dominical Não vem no culto de ensino Tem crente Que eu vou falar Porque eu vou embora Não é porque eu vou embora Não Porque eu estou em casa O pastor de vocês É homem de Deus Você acha que o pastor Eguimar depois me repreende Porque ele sabe Que eu não sou menino Ele sabe que eu não estou Brincando de pregar Ele sabe que eu sou Um homem de Deus Quantos anos eu piso Nesse púlpito aqui Não é hoje Olha que cabelinho branco Eu comecei a pregar Que eu era adolescente Olha como eu já estou Ficando velho Todo mundo sabe Da minha vida Nesse Brasil aqui Graças a Deus Que Deus tem me guardado Mas tem crente aí Que não vem à igreja Só vem na festa Aí dá um horário Ele tem que ir embora Porque ele precisa ver novela Só vive vendo novela Só vive no futebol Só vive nas coisas humanas Aí ele não bebe da água Ele não adora Ele não glorifica Ele não dizima Ele não faz nada Aí aonde ele passa Ele deixa o cheiro de carne É por isso que o diabo Persegue você É por isso que o inimigo Acha você Só tem um jeito Pra você acabar com esse odor É mergulhando no rio da vida É bebendo da água da vida A água da vida Ela vai inibir É por isso que quando o pastor Diz assim Irmão vai orar Irmão vai ler a Bíblia É porque você não pode exalar esse odor Senão o diabo vai te achar E quando o diabo te achar Ele vai querer destruir a sua vida Jesus olha pra mulher samaritana Prepare-se aí Ele olha pra mulher e diz assim Se tu beberes dessa água aí do poço Tu ainda vai exalar esse cheiro de carne Mas se tu beberes da água que eu Eu te der Diga comigo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Deus vai colocar mulheres samaritanas do teu lado Do pastor Eguimar Deus vai colocar mulheres samaritanas Perto do irmão Para o irmão pregar o evangelho Deus vai colocar Nicodemos Deus vai colocar um zaqueu Deus vai colocar gente Que pra sociedade não presta Mas Deus vai salvar Alô Esse é o papel da igreja Não escolher pessoas Me dê dois minutos aí Pra nós sermos Ela era aberta pras pessoas Agora escute essa O verso 2 De Atos 13 Diz Servindo eles ao Senhor Jejuando Disse o Espírito Santo A igreja missionária Primeiro É uma igreja aberta Para as pessoas Segundo Uma igreja missionária É uma igreja aberta Para o Espírito Santo Irmão Com todo respeito Eu não preciso mais Provar nada pra ninguém Deixa eu Em bolso aqui Eu não preciso mais Eu estou querendo já me aposentar Sério Viajar é muito legal Mas não é Mas parou Já está É muita dificuldade É muita bronca É Não é fácil Um ano todo Eu dormi seis Cinco vezes em casa No ano Minha mulher está Precisa de mim A gente não tem filhos Compraram Eu comprei todas as passagens Para ela fazer essa viagem Comigo Estava tudo planejado Para ela vir Começou a sangrar Não conseguiu mais Entrar no avião Aí o psiquiatra Vem e nos libera Que é um evangélico Doutor Ricardo Aí a gente sai de casa Bom Vou lá numa igreja Pregar Chega na igreja Pastor Igreja fria Morta Ministério morto A gente soa camisa Soa meia E os caras Não tem nem aí pra nós Irmão Morre aí Pregador Mas se for show Vou falar Jesus Se for show Se for pra ficar Uh 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 Parece canguru Eu estou escrevendo o livro Culto ou show Está terminando Eu vou dar pra uma amiga lá Que vai fazer a correção A palavra Olha se tu não deres glória A palavra show No grego No grego Significa Baderna Baderna E o que tem de Vou falar O que tem de Baderna Incultos aí Meu irmão Não tem nada De Deus Não tem nada De Deus É só pro esqueleto Se for pro esqueleto Vai pra boate Meu irmão Chega Uma igreja Missionária Ela é cheia Do Espírito Certo Como tocar em missões O pastor ontem Disse pra mim Carvalho Olha como a igreja Está leve Que estava mesmo Quem pregou ontem aqui Ah fui eu É verdade Mas quem cantou Sabe Que coisa gostou Olha essa manhã Mais de meio dia Isso é prova Que esta igreja Ela abre a porta As portas Para as pessoas Mas também Ela não deixa De ser cheio Disse o Espírito Santo Deixa o Espírito Santo Falar Chega Meu irmão De você vir no culto E ficar calado Você não dá Um glória a Deus Mas quando Tu está vendo O jogo Da seleção brasileira Tu só falta Quebrar a televisão Ah deixa eu falar Isso aqui Vou falar Me dá água Pastor Vanduí Você não me dá Uma água Estou pregando Lá na região Do sul Amém Sabe que eu te amo Sabe disso Eu estou pregando Na região do sul Estou suando a camisa Aí aparece No final Um irmão Bem ali Me esperando Queria falar Com o senhor Eu falei Pois não Eu gosto E quando começa A me elogiar Eu não gosto Porque eu já sei Que no final É uma pancada Na gente Nossa o senhor Tem uns originais bons Eu gosto de ouvir O senhor Mas o senhor tem Um detalhe Que eu não gosto Eu É como se eu Estivesse pregando Para ele Eu não gosto O senhor grita muito Eu disse Eu grito Porque a boca É minha Quando eu disse Isso Ele tomou Um susto Aí eu usei Carioca Qual é? Qual é? Sai da minha frente Gelado Sai daqui Sai Sai gelado E comecei a gritar E o presidente Que é isso Eu digo Tem um gelado aqui Querendo me esfriar Tem um crente Aqui da igreja Soverteriana Do sorvete Gelado O crente O crente Que não gosta Da língua Da língua Estranha Sai 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 da minha Frente Diabo São os elitizados Um grupo De elitizados Da igreja Um grupo De pessoas Riquinhas Não são todos É três Quatro pessoas Aí que se acham Não Mas o meu Vizinho Veio Ouvir o evangelho Então não precisa Gritar muito Ah o prefeito Tá Aí eu tô nem aí Pra prefeito Meu irmão Ele tem É que entender Que a igreja Do senhor É uma igreja Viva Pega na mão Do teu irmão Aí pega na mão Do teu irmão Pega Pega Rápido Rápido E aperta Até ele falar Meu irmão Tá doendo Aperta Aperta Diga pra ele Seja cheio Do Espírito Santo Seja aberto Ao Espírito Santo Deixa o Espírito Santo Te encher Fale língua estranha Glorifique A igreja missionária É a igreja cheia Uma igreja missionária É a igreja do glória A Deus E aleluia Levanta a mão Levanta a mão Tô terminando Tô terminando Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Pela fé Pela fé Receba aí Vai Pega 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 Vai Recebe aí Só quem faz parte Da igreja missionária Recebe aí Pega 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 Agora coloca a mão No ombro do teu irmão Coloca Transmita pra ele Transmita pra ela Seja cheio A igreja missionária É uma igreja cheia Ninguém vai apagar A chama missionária Ninguém vai apagar A chama do Espírito Santo Chega de cultos frios Chega Chega meu irmão Chega meu irmão Chega meu irmão Chega meu irmão Igrejas Que fazem culto Nesse Brasil Que velório É mais animado É verdade É mais animado Não pode isso Não pode levantar a mão Para com esse negócio De pegar na mão Do seu irmão Ei Ei É umas besteiras De gente Pastor Guimar Que se prende a isso Se prendendo a coisinhas É Mas quando é pecado Quando é pecado Quando é pra disciplinar Dá uma exaltação Não dá Mas Se prega Você é muito brabo Então por que convida Deixa eu seguir meu caminho Porque se não prega no A Eu prego na B E quando a B fechar Eu vou pra C Aleluia Quem faz missões A igreja missionária É uma igreja viva É aberta para o Espírito Santo Tem doutores Tem mestres Tem empresários Tem faxineiro Tem todo mundo Mas também Alugar para o Espírito Santo Operar Aleluia Não deixe Que essa chama apague E último lugar Essa igreja é aberta Para as pessoas Porque Uma miscelânea de culturas É aberta para o Espírito Santo Também é uma igreja aberta Para as missões Escute Quando o Espírito Santo disse Separai-me Paulo e Barnabé Perdão Barnabé e Saulo Para a obra Que os tenho chamado A Bíblia diz Que os irmãos Pastor Colocaram a mão Sobre os missionários Essa igreja Era uma igreja Aberta Para a obra missionária Por quê? Ela acreditava Deus está mandando Esses homens Pregarem o Evangelho Vamos colocar as mãos Eu não vou Ficou o Simeão Ficou o Manaém Não é verdade? Ficou o Lúcio Mas vem cá Paulo e Barnabé Colocar a mão Aqui no grego Significa apoio Concordância Concordância Amém? Uma igreja missionária É aberta para as pessoas Para o Espírito E para a obra missionária Eu li uma frase ontem Que eu fiquei assim Impactado É que A igreja Pastor Ela só é completa Quando ela faz A obra missionária Diga comigo A igreja Só é completa Quando ela faz A obra missionária Construir é bom Comprar prédios Rádios Televisões Seminários Faculdades Tudo isso é bom Mas a igreja Só é completa Quando ela faz A obra missionária Vá ficando de pé Dando glória a Deus aí Vá ficando de pé Dando glória a Deus aí Aonde estão Aqueles que estão Sendo queimados Pela chama missionária Aonde estão Vamos ganhar as almas Para Cristo Aleluia Coloque sua mão Coloque sua mão No âmbito de alguém Muito em breve Vai sair Uma notícia Olha que um povo Olha que coisa linda Era um povo muito unido Que aqui tanto sofreu Esse povo era o povo de Deus Vamos Onde está aquele povo Vamos Onde está Que não se vê Nenhum irmão Olha que não seja você Alguém com voz de lamento Vai dizer Para onde Aquele povo Foi embora Para se amar Muito em breve Vamos Muito em breve Você que tem a chama missionária Sai do seu lugar Vem aqui que eu quero orar por você Faz tempo Pastor Guimar Que eu não faço isso Aleluia Era um povo Muito unido Que aqui Tanto sofreu Este povo Era o Glória a Deus Cantemos Onde está Aquele povo Barulhento Onde está Que não se vê Você que tem a chama missionária Deus vai te usar Deus vai te enviar E nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça Colocar a mão sobre a cabeça Pastor é concordar com a sua chamada Muito em breve Vai sair Uma notícia Vamos colocar a mão sobre a sua cabeça Vem missionário Esse povo Muito humilde Era um povo Muito humilde Que aqui Tanto sofreu Quem era? Este povo Venham Venham Faz tempo Que eu não faço essa oração Cantemos Onde está Aquele povo Barulhento Onde está Que não se vê Eles estão no céu Eles estão no céu Está na hora Está na hora de nós Mergulharmos Nessa tarefa Inacabada Está na hora de nós ganharmos Os nossos vizinhos Está na hora de nós fazermos essa obra Missões Missões é uma tarefa Missões é uma tarefa inacabada Uma obra Onde está Onde está Aquele povo Vamos orar Deus está te preparando Nessas conferências Te enchendo Te enchendo de poder Te enchendo de fé Para que você realize A obra de Deus Eu quero chamar os obreiros Desçam aqui Vamos orar Aqui Todos Por gentileza Muito obrigado Pastor O senhor é um homem de fé mesmo Isso Vamos estender Ora Ora missionário Ora Chore Olha quantas lágrimas Aqui Jesus Ei A obra missionária Não vai acabar Enquanto ele não vier Nós vamos cumprir O id de Jesus Pai Comece a encher crentes Com teu Espírito Santo Comece a encher crentes Esta manhã Esta tarde Você comece a sentir A presença do Espírito Santo Seja renovado Nesta manhã Aliança 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 Pai Eu te agradeço Senhor Por esta tarde Eu te agradeço Pela obra missionária Da Deg Eu te agradeço Pela coragem Pela fé Pela ousadia Que tu tens dado Ao pastor Eguimar Esse jovem Pastor Homem de Deus Que está se doando Senhor Na tarefa Da evangelização E eu te louvo Senhor Porque ele não está Sozinho Eu te agradeço Porque um exército Está sendo levantado Um exército De guerreiros De homens e mulheres De homens e mulheres Cheios do Espírito Santo A tua palavra diz que os campos estão brancos Senhor A urgência na obra missionária Que enviarei Que enviarei Como pois Ouvirão Se não há quem pregue Mas eis-nos aqui Seja batizado Seja batizado Seja renovado Receba os dons espirituais Manifesta Jesus Manifesta os dons espirituais Manifesta Senhor Os dons espirituais E caixões eis-nos espirituais É isso Vai te entregando Vai te entregando Vai te entrega Te entrega Eita que glória 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 Isso Vá se entregando Vá se entregando Para Deus Vá se entregando Para Deus Deus vai te usar Há uma chamada De Deus Na sua vida Oh Oh glória Isso Vá se enchendo De Deus Olha os missionários Aqui Senhor Olha os missionários Aqui Canta aquele hino Aí Cadê o meu levita Cadê o levita Cadê o levita Canta aquele lá Do campo missionário Eu que zera Eu que zera Ah é mais ou menos isso Cadê carioca Vocês não sabem Esses hinos não Né carioca Vocês também são fogo Aleluia Você não sabe Esses hinos aí Do eu que zera Do eu que zera Isso Isso Deus vai te usar 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 Isso Isso É como um fogo Bem aceso Em meu coração Dê um abraço No seu irmão aí Senhor Deus do mundo Pode ser a última vez Que você esteja com ele Nessa conferência Na outra conferência Ele já vai estar No campo missionário Aleluia Aleluia Abraça bem gostoso Abraça bem gostoso Ele Pode ser a última vez O Senhor pode levá-lo Para um lugar muito longe Ele pode ser enviado Ele pode ser enviado Para um lugar muito longe Eu quisera Abraça o teu irmão aí Bem apertado Abraça esse missionário De Deus Agora canta aquele hino Que você estava tocando aí Agora Vamos lá Vai Deus está fazendo obras aqui Irmão Deixa Deus operar Irmão Nós somos a igreja Do Espírito Santo Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deixa Deus operar Eu ainda por mim Pecador Só quem ama Só quem ama Se eu amo A mensagem da cruz Oh glória Até morrer Eu a vou proclamar Lá atrás sinta a presença de Deus Levarei Eu também Somos uma igreja aberta Aleluia Tem vaga pra eu cantar com vocês aí Eu canto bem Coisa linda pastor Essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque Ninguém está com fome mais Acabou a fome Acabou Acabou Vamos emendar Pro cu da noite Cante Levante a mão Levante a mão Levante a mão Compromisso com a obra missionária Até morrer Eu a vou Esse corpo de nada vale Irmãos Esse corpo de nada vale Levarei Eu também Minha cruz Vamos trocá-la Vá voltando para o seu lugar Via dos céus O cordeiro de Deus Ao calvário É santa sinta